Eu estou na Stop Car, Avenida Pedro II. 2698. Com meu amigo Gabriel. Fala, Juliano. Cara, esse cara rodando de motocross, um dia eu vou pedir pra rodar um vídeo dele aqui pra vocês. É campeão. E campeão nas vendas também, porque aqui tem credibilidade, confiança e carro com preço bom. Quer ver, senhor? Exatamente. Oportunidade pra você que quer sair daqui de carro novo. Aí sim, hein? Vamos começar. Golzinho na área. Gol 1.6, todo completo 2013. Carro com custo-benefício excelente, por apenas R$ 34,900. R$ 34,900. Abaixo de R$ 35 mil, tá difícil encontrar carro. 1.6 completo. Completo. E um Gol, 2000 quanto que você falou? 13, 2013. Cara, parece 2017, 2018, tá novinho, gente. Agora você que quer um carro em condição de zero. Quer ver esse negrafista ficar louquinho? Balança a câmera aí, ó, se você gosta desse carro. Onyx LTZ 1.0 Turbo 2024 com apenas 10 mil quilômetros rodados. Ah, festa, que maravilha. Você quer saber o preço ainda? Eu quero. Melhor do que o zero, por apenas R$ 96,900. Show de bola, meu amigo Gabriel. E você ainda esqueceu um detalhe que tanto eu quanto a cinegrafista e muita gente hoje em dia ainda prefere, que é automático. Automático, exatamente. Show de bola. Agora vamos lá. Agile. Custo-benefício, Agile LTZ, o mais completo, automático e, ó, um preço, ó, apenas R$ 39,900. Gente do céu, eu avisei. Agora vamos encerrar, então, com chave de ouro. Olha o clássico. Esse aqui é o que todo mundo quer, né? Não é? Cine Essence 1.6, motor é torque, já não tem mais corredentada, corrente de comando, todo completo, por apenas R$ 31,900. R$ 31,900, show de bola. Então não perde seu tempo, vem falar com o Gabriel e fechar um bom negócio, porque na Stop Car... Sua satisfação é o nosso sucesso, vem. Corre.